Fala pessoal, vou fazer uma variação da guarda X São quatro variações de finalização A guarda X pela frente, eu não vou entrar buscando o adversário lá atrás não Vou fazer movimentos todos pela frente Puxei o adversário de guarda, estou com as guardas de ganchinho aqui, com ele Vou dominar ele, vou cruzar a minha perna para fora, botando o meu ganchinho no quadril dele Alinhando o meu joelho do outro lado do quadril dele Bem de atravessada Fazendo esse detalhe aqui, para matar o movimento dele O meu outro ganchinho está entre as pernas dele Se o Vitor tentar subir, eu estou em uma posição bem confortável Vou trazer aqui, trocar a minha pegada, largar aqui da manga, segurar no pé A outra mão está aqui em cima, estou no domínio dele Vou buscar o braço dele para mim E vou empurrar Quebrar a costura dele Automaticamente eu vou largar a pegada de lá Vou buscar na faixa E vou sair para as costas Aqui eu posso fazer qualquer tipo de estrangulamento Subiu No caso de que eu estou lutando com um adversário que é muito maior que eu, muito mais forte Eu não consegui ir para as costas dele Eu trouxe aqui ele, mas não consegui para as costas Eu vou tirar, vou largar a pegada aqui Quebrar meu quadril para dentro Por mais que ele tente se ajeitar aqui Que ele tente me segurar Eu vou passar a perna E vou finalizar o novo lock Troquei a base O Victor está aqui, ele é muito forte Ele está querendo passar a minha guarda Está querendo ir para um lado e para o outro Eu vou catar lá, na guarda X tradicional Vou esticar lá embaixo Trazendo aqui o braço para mim A perna dele para mim Trouxe Virei no americano Aqui de novo Estou aqui Ele botou a base Fiz as pegadas Tentei rafael e ele não consegui Mas ele está tentando me abraçar Eu vou puxar aqui Vou dar em frente Estou aqui Troquei Entrei para baixo dele Bloquei para a costura dele Ele está querendo passar Abraçou Vou fazer o tranco Então, vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri